Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Matheus, eu tenho 22 anos, eu sou engenheiro mecânico e esse é o canal Oficina Intelectual. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo, nós vamos discutir o que o engenheiro mecânico faz, quais são os tipos de empregos que se podem ter, em quais indústrias eles podem trabalhar. E conforme muito solicitado aí nos comentários, nós vamos falar também sobre quanto eles ganham. Antes da gente começar, se você quer ser uma pessoa conhecedora dos assuntos de engenharias, investimentos, desenvolvimento pessoal e muito mais, se inscreva aí no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos vídeos que a gente coloca aí todas as semanas. Todos os anos se formam milhares de estudantes em engenharia mecânica e o número de formados vem crescendo além das expectativas a cada ano, já que os engenheiros mecânicos podem trabalhar em diversos setores da indústria. Antes de tudo, galera, deixa eu já te dar uma boa notícia. A engenharia mecânica está entre as cinco engenharias mais procuradas do Brasil, junto com as engenharias civil, elétrica, de produção e ambiental. E segundo essa pesquisa do Educa Mais Brasil, a engenharia mecânica atualmente é a mais bem remunerada. Bom, primeiramente, vamos ver o que um engenheiro mecânico faz. Engenheiros mecânicos pesquisam, projetam, constroem e testam aparelhos mecânicos. Entre eles estão as máquinas, motores e ferramentas no geral. Eles criam muitos produtos, desde aparelhos médicos, máquinas para geração de energia, como geradores a diesel e elétricos, turbinas a gás e a vapor e motores a combustão interna. Também aparelhos de refrigeração, como ar-condicionado, ventilador, chiller, torre de resfriamento. Sem se esquecer também das máquinas de elevação e transporte, que são as pontes volantes, os elevadores, pacacos hidráulicos, entre outras coisas. Eu diria que a principal tarefa de um engenheiro mecânico é analisar diferentes problemas e descobrir como um aparelho mecânico poderia solucioná-los. Devendo, então, projetar ou reprojetar um aparelho mecânico através de análises e projetos assistidos por computadores, que é o que a gente chama de CAD, realizar simulações numéricas com o auxílio de softwares, tais como Solidworks, CATIA, MATLAB ou ANSYS. Fabricar protótipos dos aparelhos projetados para fazerem alterações no projeto, caso sejam necessárias. Além, claro, de supervisionar o processo de fabricação dos aparelhos projetados para verificar se é possível ter redução de custo ou tempo de fabricação. E isso, hoje em dia, para quem não sabe, é crucial quando o assunto é ser bem visto dentro de uma empresa. Para quem não sabe, a maioria dos engenheiros mecânicos hoje em dia trabalha dentro de um escritório, pesquisando e desenvolvendo soluções para os diferentes problemas do mercado. Por isso, a utilização de excelentes computadores é, de fato, crucial. Agora que vocês já sabem o que os engenheiros mecânicos fazem, vamos dar uma olhada em quais lixos os engenheiros podem trabalhar. E eu vou contar para vocês alguns deles e vou falar um pouquinho sobre cada um. A indústria aeroespacial, trabalhando para empresas como Embraero Bombardier, desenvolvendo novas tecnologias para aviação, parte mecânica, aerodinâmica de aeronaves, bem como parte de motores, turbinas ou mesmo a parte de refrigeração. Indústrias automobilísticas e empresas como General Motors ou Volkswagen, trabalhando com desenvolvimento de peças mecânicas, aerodinâmica e também refrigeração. Escritórios de projetos de ar-condicionado para residências, prédios, hospitais, escolas, enfim. Hoje em dia não se vê mais um empreendimento que não tenha sistema de ar-condicionado. E sistemas de ar-condicionado são projetados por engenheiros mecânicos. Indústria de materiais metálicos, e a gente pode citar algumas siderúrgicas, como o CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, o Sinobras, e essas empresas desenvolvem materiais em aço e precisa de engenheiro mecânico, especializado nessa parte de materiais. Indústria de óleo e gás, como o Siemens ou o Petrobras, e dentro dessas indústrias tem muitos equipamentos, muitos aparelhos mecânicos que necessitam do trabalho do engenheiro mecânico. Indústria ferroviária, e aí a gente pode citar os metrôs, a gente pode citar a CAF, que é uma fabricante de trens, a gente pode citar oficinas de mecânica de trens, por exemplo, a CBTU, né? Engenharia de defesa, e essa eu gosto bastante, onde o engenheiro trabalha projetando máquinas de guerra que têm elementos mecânicos, como, por exemplo, tanque de guerra, submarino, entra de novo a parte de defesa mais aeroespacial, como foguetes ou aviões, caça, por exemplo, aqueles aviões de guerra. Geração de energia, podendo trabalhar aí para usinas geradoras de energia, ou mesmo para a GE, uma grande empresa desse setor, Baltô, enfim, Siemens, né? Que trabalham, por exemplo, com diesel gerador, gerador elétrico, turbina eólica, turbina a gás, turbina a vapor. É uma área bastante aquecida e que tende a crescer muito no futuro. Tem a parte de energia eólica também. Você vê aí, por exemplo, o Elon Musk investindo boa parte da fortuna dele em energia renovável solar. Indústria naval, podendo trabalhar para estaleiros, estaleiros ou empresas que constroem barcos, barcos de passeio, lanches, iates. Esses são equipamentos mecânicos. Também precisam de engenheiros mecânicos mais especializados nessa parte naval. Indústria biomecânica, que é uma indústria que vem crescendo muito e vem ajudando milhões de pessoas aí que perdem seus membros do corpo, braços, mãos, pernas, enfim, pés. E é uma indústria que, além de crescer muito, assim, é uma indústria que é muito prazer de se trabalhar, porque você realmente muda vidas através de um projeto, através do desenvolvimento de um membro do corpo humano para ajudar uma pessoa. Por último e não menos importante, a gente tem também o setor bancário e financeiro, que estão contratando muito engenheiro aí, não só mecânico, mas de todas as outras engenharias, por conta da facilidade com números, do raciocínio lógico. O engenheiro, ele é preparado de forma bem mais rígida do que um economista, por exemplo. Desculpa, economistas, mas é verdade. E por isso, os bancos e corretoras, por exemplo, muitos deles optam por contratar um engenheiro a um economista, a alguém formado em administração, por exemplo. E antes da gente ir para a parte final do vídeo, que eu sei que você está ansioso aí para saber quanto que o engenheiro ganha e tudo mais, e eu vou te explicar direitinho, só se esse vídeo estiver te ajudando, deixa o seu like nele, se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações, porque isso vai ajudar o meu canal a poder atingir o maior número de pessoas e fazer com que a gente cresça também, assim como a gente quer que você cresça nos assistindo. Mas então, quanto ganha um engenheiro? Por conta da engenharia mecânica ser uma engenharia que é muito ligada com as outras engenharias e que se tem empregos disponíveis em diversas áreas, em diversos setores, os seus salários acabam variando muito. E eles podem variar entre 6 mil reais e 45 mil reais. Acredite, 45 mil reais. E o valor do salário depende muito também do grau de liderança e do grau de responsabilidade que cada engenheiro tem no seu emprego. E como você viu aí, a faixa de salário dos engenheiros mecânicos é muito grande e para isso tem o sindicato dos engenheiros mecânicos do estado de São Paulo que define qual que é o salário mínimo de um engenheiro, o piso mínimo que ele pode receber para trabalhar uma determinada quantidade de horas por dia. e aí meu editor vai jogar na tela aí para vocês. Vocês podem ver que um engenheiro que trabalha 6 horas por dia ele tem que receber pelo menos 6 salários mínimos, o que trabalha 7 horas precisa receber pelo menos 7,5 salários mínimos, e o que trabalha 8 horas precisa receber pelo menos 9 salários mínimos. E é isso que ajuda ao sistema a não ser completamente bagunçado, né? Não ser uma bagunça total. E se você ficou até o final desse vídeo e gostou desse vídeo, eu fico muito feliz, eu espero ter te ajudado. Quando a gente decidiu fazer esse vídeo, o intuito era que ele fosse, se não o melhor, que ele fosse um dos melhores vídeos sobre esse assunto do YouTube brasileiro. Por isso a gente tentou caprichar bastante aí em termos de pesquisa, em termos de criação do conteúdo. Se você curtiu a edição desse vídeo, se você tem um canal no YouTube e você gostaria de ter no seu canal uma edição de qualidade similar a essa, vou deixar um e-mail aqui na descrição do vídeo, onde você pode estar entrando em contato conosco e estar pedindo uma proposta comercial aí para pacotes de edição mensal, tá legal? A gente tem uma empresa que já edita para alguns outros canais e o intuito é a gente estar crescendo com isso também. Beleza? Obrigado a todos que ficaram, um abraço grande, fiquem todos com Deus!